Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a mamãe. Oi, meu amor. Nós uma madeira pra nós construir, ó. A minha cachorra tá em cima de uma. A Nina tá na porta e a minha mãe tá trabalhando lá dentro e minha cachorra. Daí, nós estamos aqui um dia muito bonito. Nós estamos... Meu pai vai construir, tipo, a gaiola lá no canto. Madeira, né? Aham, de madeira, por causa de ferro, só se nós ser rica mais. Então, mais ou menos, né, pessoal? Daí, nós estamos... Eu vou gravar pra vocês. Hoje, como nós vamos construir a gaiola do meu coelho. Eu sei também, eu aprendei, né? Que é junto com o meu pai. É, mas se vocês terem coelho, eu acho que vocês terem uma gaiola de ferro, pode ser de qualquer tamanho. E se a porta dela for reta, assim, ó, curvada... Ó, deixa eu mostrar como a gaiola do meu coelho... Se a porta for... Se for a porta... Ah, aqui, ó, retinho. Ó, retinho aqui. Daí, dá. Dá pra passar. Mas quando se for curvada, vai ter que pegar isso daqui e deixar assim. Na qual que eu mandei a reta pra entrar. Entendeu? Daí, meu pai e eu vamos construir junto com a mamá. Nós vamos gavar. Então, gente, gente, deixa eu dizer uma coisa. Nós vamos gavar. É, a gente recomenda a vocês... Peraí, deve ser sempre aqui. Pra não se aparecer mais um pouquinho. Gente, a gente recomenda a vocês aí se tem coelho. Eu não sou a dona do coelho, mas ele é... E eu já vi ele falando várias vezes. Eu recomendo, gente, vocês comprarem uma gaiola enorme. Porque ela faz cocô 24 horas, gente. É muito cocô. Né, pessoal? Tipo... É, mas se a coelho for mini, daí só compre, tipo, ganhar pequeno. Compre aquela grande. Se for mini, quer... Ah, não? Tudo bem. Se for meia, não. Daí tem que comprar um pouquinho grande. Mas se for que esse coelho não mais, vai ter que comprar uma gaiola bem grande pra fazer. Por causa que eu tenho coelho... Ah, não. Mas ele até que tá grandinho. Daí, eu mamar, vamos... Tipo, nós estamos muito felizes. Porque nós estamos final... Nós vamos construir finalmente a gaiola da minha coelha. Por causa que eu tava muito ansioso. E chegou o dia. Então, pessoal. Esse... Esse que eu tô muito feliz. E a mamãe e eu... Tão pensando no próximo gincano que nós vamos fazer. Porque nós vamos pensar em fazer gincano. Olha como é que tá lindo, o céu. Boa, olha. Olha o céu. Muito lindo. Tá um dia lindo hoje. Hoje em dia tá muito bonito e Florianópolis é um dia muito bonito. A gente mora em Florianópolis. É. É só em Florianópolis. É... Aqui tá um dia muito bonito. Se vocês morrem em outro estado, não sei como tá, né? Olha aqui, ó. Eu só sei como é lá. Eu só conheço lá. Láctis, Bahia e Florianópolis. Porque eu moro aí, né? Então... E, gente, a gente fez um vídeo dando que eu ia pra Bahia junto com o Luiz quando a gente era pequeno. Mas, na verdade, eu não fui. O Luiz já foi ele. E, então, eu vou pra São Paulo com a minha mãe e com o meu pai, só. É, eu não vou. É, por causa que é aniversário, acho que, de casamento da minha mãe e do meu pai. Então, eu acho que só vai nós mesmo. É. Que vamos comemorar. Enquanto isso, eu acho que o Luiz já tá em Gramado. Porque a minha tia falou que ele não tá em Gramado quando a gente for pra São Paulo. Não sei, né? Imagina, vamos. Daí, pessoal, eu queria falar pra vocês. Mas, quando o meu pai chegar, eu vou falar pro meu pai se dá pra nós com isso. Vamos comer primeiro, né? Daí, nós vamos construir a galhada. Daí, eu já gravo pra nós, né? Pra vocês. E também vai ter vídeo no meu canal, gente. Mostrando também pra vocês aí. Ai, pessoal. Se estão vendo agora, se dá um like e se inscreva no canal. Por causa que nós, tipo... Capricha no like. É. Acho que várias pessoas já viram o vídeo da mamá. Aquilo lá que a mamá que eu tava pequena disse qualquer... Que a minha boneca não me envelhecia. Aham, daí eu fico falando, daí... Todo... Olha, vai as pessoas vir. Ó, se vocês... Se vocês seguem a nós, deixa o joinha. Então, tchau, pessoal. Até a hora que nós não conseguem ganhar. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.